Marçal coloca Igor contra a parede E aí você vai ver mais uma vez Insider lá no Flow A camisa que eu me referi é lá no Igor Se você gostar, usa o cupom FALAGROB ou o cupom do Flow Que vai aparecer aí já já, vamos reagir E cara Hoje saiu uma parada Umas decisões aí, né Sobre a volta das tuas redes sociais Os caras negaram Mas vai conseguir voltar porque não tem irregularidade Eu entendo que criou a Comissão Nacional Eu acho que eles estão errados também Porque assim, o mérito não tinha, qual que é a parada? O argumento, o problema não estava na tua rede social Não está na rede, não existe É de uma reportagem, eu entendo, reportagem é importante Mas não tem nada a ver Se fosse monetizado no Instagram, que derrubasse a monetização do Instagram É o que deveria ter acontecido Não tem nada a ver, derrubou o site, eu quero que você entenda isso Fizeram um pacote, enfiaram o gato, cachorro Essa aí também A parte boa é que isso fez criar uma comoção E o povo toda hora na rua fala disso E a ponto de parecer calculado, sabia? Cara, eu até queria ter essa habilidade de usar um concorrente Não, essa eles que deram mole, claro Não, a galera acha que foi calculado porque foi perfeito o negócio da carteira O cara fala assim, é o Padre Kelman, querendo lacrar, né? Vou aqui fazer um corte, olha aqui a faca Se eu esquecer que a faca fica comigo Mas a gente está falando do que a idade da cara Cara, eu reagi a esse vídeo e eu falei, né? Cara, o Marçal é genial na capacidade dele de reação Porque o cara atacou ele chamando ele de Padre Kelman E ele estava com a carteira ali porque ele tinha um objetivo estratégico à carteira Mas quando ele fala isso, ele puxa a carteira e fala Vou te exorcizar e está aqui, ó, carteira de trabalho Então, ficou muito melhor do que ele próprio imaginou Mérito dele porque ele levou a carteira de trabalho E ele teve essa gracidade de pensar rápido E devolver isso para o Bolos Mas o assunto é outro, vamos continuar o vídeo E uma das paradas é Agora tu tem que dar um direito de resposta para o Bolos Não tem porque derrubou o Instagram e vai ficar sem É assim que funciona É claro, objeto da ação Perda de objeto da ação O Instagram caiu, o que eu tenho a ver com isso? Isso não transfere Verdade, cara, ele estava respondendo Ele tinha que dar o direito de resposta Ganhou na justiça, ele recorreu e tal Agora ele não tem rede, como é que ele vai usar? E para tu ver como é que é essa questão O cara entra na justiça E ele pega a justiça, força o candidato na própria rede Dá o direito de resposta para o outro Só que campanha política, um fica atacando o outro Será que a justiça vai conseguir manter essa isonomia de decisões? Senão, há um desequilíbrio de um candidato para o outro É complicado Vai O que eu tenho a ver com a nova nova? Eu não estou postando nada dele Eu só vou postar agora de quem estiver na minha frente Não tem ninguém na minha frente Só Deus e o povo E faz o Emmy Mas só tem raiva de ser Igualzinho o Bolsonaro, hein? Quem? Bolsonaro fala a mesma coisa, hein? Ele fala isso? Ele fala Deus, pátria e família Você está confundindo os eslopos? É a mesma coisa Faz o Emmy aí Você sabe que o Igor vota no Lula Dá para ver, né? Cara, sabia que eu não voto? Deixa eu te perguntar Quem que você mais gostou? O Lula ou o Bolsonaro na entrevista? Você sabe que eu te fiquei com... Não, sem deslizar Tá bom, não vou deslizar São duas percepções diferentes O que eu sinto do Bolsonaro O Bolsonaro é o líder da matilha, total É ele que manda Tipo, tinha uns caras aqui O Cid estava aqui no dia Tava a galera aqui Uma galeraça aqui no dia Acabou a água Vou te contar um causo interessante, inclusive Depois sobre isso E ele... Os caras falando para terminar o programa E ele falou que ele ia ficar aqui Foi cinco horas É ele que manda Cinco horas e tal Não vou ficar isso aqui tudo hoje não, viu? Vamos bater o rec do Bolsonaro Porra, o Igor não perde essa preguiça, hein? O Igor é foda, cara Porra, tá vendo? Não, não, pelo amor de Deus Eu não vou ficar aqui, não O cara quer dar entrevista O cara quer ficar O cara tá disputando O cara dá 27 entrevistas no dia O Igor, não Não vou ficar essa porra aqui não Tá no direito dele O canal dele faz o que ele quer É só uma brincadeira Que inclusive eu fiz pra ele Quando eu fui convidado Eu falei Vamos trabalhar um pouquinho mais, né, cara? Vamos fazer um podcast Recente, com força aí Esse negócio de uma, duas Joguinha comigo não Ele riu e nós fizemos o quê? Três horas e trinta Três horas e trinta Eu acho É Acho que é o limite dele, né? Vamos O Lula é diferente O Lula é o good cop, tá ligado? A bad cop é a glazy Entendeu? Ela que fica Ó, tá na hora de acabar Que não sei o quê E ele ficar numa de Não, pô, vamos mais um pouquinho Não sei o quê Acabou durando uma hora e meia só E eu, sei lá Até cobri Trinta por cento Do que eu queria ter feito Tá ligado? Nesse sentido Eu acho que o Bolsonaro Usou melhor o tempo Eu acho que ele foi mais Ele é mais habilidoso Com internet Com redes sociais Do que o Lula, sabe? Então eu acho que ele saiu melhor Eu acho que foi melhor Assim, foi melhor pra ele Ele soube usar melhor O que eu tava oferecendo Entendeu? O que você mais gostou? O que, cara Eu não Eu não Eu lanço de gostar Eu não gosto Eu não gosto Quem que eu gosto? Qual foi a melhor entrevista E a pior entrevista? Eu consigo falar pra você Quais são as que eu não gosto Porque, cara Eu já fiz isso mais de mil vezes Tá ligado? Se eu falar aqui Que eu não gostei Por exemplo De uma conversa Que eu tive com Sei lá Semana passada Provavelmente não foi a que Eu mais odiei de verdade Porque tem mil Pra eu fazer E eu simplesmente Não lembro de todas Mas eu sei te falar Os que eu gosto Que eu não gosto Eu já fui o pior Entrevistado do Vilela Você sabe? Ele falou Ela falou Mas ele depois falou Que você voltou lá E trocou uma ideia Melho Eu gosto Quando o cara Tá disposto a conversar Trocar uma ideia E eu não gosto Quando o cara Tá Quando ele tá Afim de declamar algo Ele vem aqui Só pra falar algo E eu não consigo Sair da história dele Que ele pensou Ou ele Tá muito entrevistado Eu pergunto E aí, Pablo Essa candidatura Tá difícil? É horrível Isso é ruim, né? Nossa, esses são os piores Os melhores São os que estão Afim de trocar ideia E aí, cara Vamos lá Eu consigo dar um exemplo Dos que aconteceu recentemente Que eu gostei Foi o, sei lá O Lúcio Mauro Filho Que nem era tão recente assim Que a gente trocou uma ideia E outros aconteceram depois É que eu não lembro São mais de mil Você sente falta do Monarque? Cara, o Monarque Eu acho que Foi engraçado Você dando uma olhada Pro lado que ele ficava aí Depois de 2000 Tipo o espírito do Monarque Só a fumaça Monarque Tá ali, ó Pega o código Eu acho que a gente Eu acho que o Flow É outra coisa Depois da saída do Monarque Ficou mais sério Não é mais sério Eu acho que é Mais eu Antes era a média Sabe? Que baixava a média Que era assim Não acho Eu acho que o Monarque Ele era importante Em vários momentos Eu tô zoando Eu gosto do Monarque O Monarque agora Tá vendo o mundo espiritual Falando de capeta De demônio Total tá Total tá Um beijo pro Monarque, hein Monarque É E assim, o que eu acho É que tem uma galera Que fala O Flow não é mais a mesma coisa De fato não é Agora o Flow sou eu E o Flow tem as minhas percepções Não tem como ser diferente Porque se eu estivesse fazendo diferente Não seria eu Como eu digo Que é assim que eu faço meu programa Quem tá aqui conversando contigo Sou eu E se a gente não tivesse câmera A gente já tá tendo o mesmo papo Inclusive, uma curiosidade Eu cheguei Eu vi que tu me mandou um salve lá no Instagram E eu respondi no computador E fui ver que não mandou O que era Cara, eu queria trocar uma ideia contigo Antes da gente fazer um programa Por quê? Puta, eu vivi a vida Ou olhando as coisas que tu fez na internet E achando desonesto E eu ficava Puta, eu não sei se eu quero conversar com esse cara Cara, primeira coisa Primeiro ponto É O Marçal ficou Uns 5 minutos Fazendo o Igor ficar desconfortável Ele tá entrevistando o Igor, né? Isso Ele foi questionar Inverteu Quem ele achou Ele inverteu Não, ele controlou a comunicação Pô E parece que só agora Que o Igor vai sair disso aí Cara, o Igor O Igor é uma referência De fazer podcast De entrevistar podcast Ele começou lá com o Monarca em 2018 18 Então assim O Monarca já não faz mais, né? E ele continua Você pode gostar mais do Monarca do que do Igor Mas assim, tem que respeitar Que ele Criou essa onda de podcast aqui no Brasil, né? Ele é responsável Um dos responsáveis O principal deles Na minha visão Porque Tudo começou lá, né? Inclusive o Vilela Começou lá O Podpá começou lá também E eu acompanhei, né? Então é isso aí Então o Igor Ele sabe fazer isso Ele tem uma habilidade Pra fazer isso Mas o Monarca O Pablo Chegou ali E ele foi indo Foi indo Foi indo E por isso que o título Tá Marçal coloca Igor contra a parede Num flow E ainda tem O lance do Monarca Então vamos ver O que ele vai falar agora Voltando pra origem, né? Ele tá entrevistando o Marçal E não o Marçal Tá entrevistando ele Cara Sinceramente Lembra que a gente falou No começo? Vamos ser sinceros Claro Isso que eu sentia Tá ligado? Eu senti Cara Muitas dessas coisas Queria trocar ideia Com esse cara antes Porque pra se ver Se não é arrombado Muitas dessas coisas A culpa é minha É Se eu Se eu tivesse construindo Um jogo assim Há 10 anos Pra ser político Eu teria cortado 50% das coisas Que eu já fiz Às vezes eu tava pensando Que até uma providência divina Minhas contas terem caído Pra ninguém ficar assistindo Meus vídeos Porque tipo assim É muita doideira Que eu já falei E aí às vezes Você tá focado numa coisa E você pensa assim A minha vida é só isso E o resto Entendeu? E a verdade não é essa Você tem que medir as palavras Você tem que Você tem que calcular os movimentos Eu acho que Você teve essa impressão E essa impressão É uma Foi meio que um Um jeito errado Que eu conduzi Pra minha imagem De ter essa Mas funcionou Com uma maioria Das pessoas Não Deu certo Então veja É normal que pessoas Que técnicas Não funcionem Religiões Não funcionam Com todo mundo PNL Não funcionam Com todo mundo Sim Mas é isso Eu devo ensinar 11 assuntos diferentes Então tipo Eu não sou preso Num assunto Então uma pessoa Não gosta de mim Num assunto Mas eu conquisto ela Num outro De fato Já vi você falar Várias coisas interessantes Em outros momentos Sim Não na vez Que o Cariani Tava contigo no palco Porque não sei se tu viu Saiu uns cortes dele Depois lá Meio feliz Pois é Ele tava feliz É com o tanto de milhões Que ele tava fazendo Naquele lançamento ali Foi da hora Um beijo pro Cariani Acredito na sua inocência Irmão Luta por isso Uma pena que Você vai conseguir Comprovar E muitas pessoas Não vão poder Devolver o pedaço Da honra Que eles tiraram de você Eu acredito em você Confio em você Obrigado por você Mudar minha vida Um beijo no seu coração Amo você de verdade Tamo junto pra qualquer P*** Pode me chamar E quebrar o pau Que eu tô com você Cara Em 6 minutos Em 7 minutos Igor jogou Pro público do Monarca E agora jogou Pro público do Cariani Cariani ele botou Uma ficha a mais E tu vê Como ele Ele é habilidoso O Marçal Ele tá Ele sabe O que ele tá fazendo Ele entrou Na guerra do Cariani Do processo dele Pós O Cariani Ele tá sendo Uma vítima De um sistema De uma perseguição Assim como eu Tô sendo agora Ele Marçal Então Então É muito natural Que eu faça Isso mesmo Cara Isso tudo pode ser 100% verdadeiro Mas vamos lá Ele tá Jogando E esse jogo Ele tem ganho Ganho de coerência E o Cariani É gigantesco Cariani tem muito público Então isso é interessante Não à toa Bolsonaro na campanha De 2022 Foi lá no Cariani Foi lá conversar Com o Cariani Foi atrás desse público Fit Que é enorme É gigantesco E o público Do Marçal Do Monarco Também é grande Então É isso Acho que é isso Que eu tinha pra falar Vamos lá Ele te ajudou A crescer De 8 sociais Também de novo Ah lembrei Cariani mudou Minha vida Não Cariani não tem como Mudar tua vida Marçal Assim Porque você é um cara Do esporte Ele não é Como é que é Correu Triatleta Eu acho Triatlo 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 Não sei aonde Ele já é um cara O Cariani mudaria a vida De um sedentário Ele é um cara Com uma intimidade No esporte Então assim Tudo isso Fez parte De um baita De uma estratégia De negócio E que está de parabéns Fez o projeto Cariani Depois lançaram um produto E ganharam milhões E milhões E agora ainda tem O carinho do público Do Cariani Genial Ganhou Dinheiro Aumentou o público E esse público Ainda volta Volta e volta Então Genial Agora Mudou tua vida Isso aí Vai Crescer não Mas A mostrar a minha imagem Ele foi nas minhas empresas Ele foi comigo Em fazenda Ridículo aquele vídeo Qual vídeo Qual vídeo Um vídeo que ele foi visitar Tua empresa Por que Porque eu achei Extremamente encenado Eu posso Ter uma visão enviesada Mano Você não gosta de mim Você está viajando O rolê É daquele jeito Eu passo uma mulher E falo assim Seu Pablo Faz um pix De 5 milhões Aqui Onde você tirou É 10 10 milhões Eu fiz uma transferência Pulsosa de 14 Para que aquilo está no vídeo Você acredita Se não é para mostrar Que você é Posso falar a verdade Só pode ser para mostrar Que o teu ego é de grande Posso falar a verdade ou não Pode Era para ter essa impressão Você olhar e ficar Pô Olha o que o cara faz Mas aquele rolê Não foi combinado O rolê gravado É andando Não tem Eu não parei cena Com a NN hora nenhuma O mais que pode acontecer É vamos para o auditório Leva todo mundo É assim No auditório Na mesa de reunião Eu marquei Para dentro do rolê Ele está Aquela menina que aparece Ela era a CFO Hoje ela é titular Da plataforma na França E aí cara Ela ali Ela apareceu mesmo Com o documento para assinar E aí os cara Mano pode pô Aí eu olhei para todo mundo Aí os cara Põe põe Vai ficar como pico Pico de 10 milhas Não no vídeo ainda fiz o outro de 14 Que é para o outro sócio Cara e sobre ser presidente Vamos lá mano volta Mano volta Eu preciso da sua energia Tá cansado Mas dá o gás aí Não não Só levantar as costas É mas vamos lá mano O que que aconteceu No dia do nosso podcast Minutos antes de começar Paulo Marçal fez um pagamento De um milhão Eu acho Um milhão e não sei quanto Certo Eu acho que é super natural Ele fazer um pagamento De um milhão Mas eu tenho necessidade De saber que ele fez Um pagamento De um milhão Eu entendo que não Eu acho que ele poderia Fazer o pagamento De um milhão Sem que eu soubesse E depois na entrevista Ele fala isso Não você estava aqui Nego Você viu Eu não tinha como falar Que era mentira Né Porque de fato Ele falou Não Calma aí que eu vou liberar Aqui É um milhão né Então tá bom Tá não sei o que Tá liberado E quer causar Justamente esse impacto Você fala É mesmo Eu fiquei até assustado Eu nunca fiz um pagamento De um milhão Um milhão pra mim É dinheiro inimaginável Então É Com essa fala E com a minha experiência Aqui no entrevistando ele Dá pra ver Que tipo assim Isso faz parte dele Eu refleti Refletindo nisso Eu falei Cara Qual a necessidade Acho que o cara É muito vaidoso Né O cara Eu recebi De uma forma Também assim Um pouco negativa Igual o Igor Tá recebendo aí Agora cara É porque Cada pessoa É de um jeito Né irmão Então assim É Eu ligo um alerta Né Eu ligo um alerta Né Coisas que eu não gosto Que é muito comum Na internet O camarada vai lá E compra uma carreta Aí ele tira aquela foto Clássica né Encostada no capu Da carreta assim Né De uma Mercedes De uma BMW Sei lá Do Mustang Cara Eu não sei se Eu não sei se Eu vou conseguir fazer isso Ainda que eu tenha Uma carreta dessa Sabe cara Eu acho que Eu tenho que Trabalhar Para esperar Para ter uma carreta Mas eu não Enfim cara Talvez por isso Que eu não venda nada Né cara Talvez por isso Que eu não tenho um produto Né Um infoproduto E talvez por isso Que eu não estou faturando um milhão Beleza Posso repensar isso Né Mas agora Apareceu num vídeo Uma mulher Falando De um pagamento De um pix De 10 milhões Isso é tão natural Assim Tem que acreditar No que o cara Tá falando De fato Aconteceu Teve uma coisa E aí Vamos tirar do vídeo Como ele É essa Essa persona Né Não Pô Deixa Vai ficar massa Pô Vai causar Vai causar Vai chamar atenção Tanto é que o Igor Tá falando disso agora Então Tudo tá dentro da estratégia Agora O problema É o descontrole E disso Ficar como Um pix De 10 mil É Não No vídeo Ainda fiz o outro De 14 Que é pro outro Sócio Cara E sobre ser presidente Desistiu Não Eu vou ser presidente Ainda Eu vou servir Durante Não Eu vou servir O que é o seguinte O que é a parada Eu tenho certeza Que o que o Brasil Precisa é consertar São Paulo primeiro Quando eu falo consertar Cara Não é crítica Contra o prefeito 40% das cidades Mais de 30 Tá com problema De saneamento básico Básico Tem mil favelas Favela É um conceito De ausência de estado Cara Eu tenho solução Pra essa cidade De verdade Não tô de brincadeira Eu dou conta de fazer Sabe o que a gente chama De secretariado Do prefeito Ou ministério Do presidente Eu tenho vários Segmentos Empresariais Que eu já Toco isso na vida privada Não tem dificuldade Eu preciso dos políticos Não dá pra construir sem O Collor construiu sem Todo mundo que quer ser O doidão da carroça Ele vai tirar o cavalo Da carroça E vai querer ser o cavalo Entendeu Não vai funcionar O cara O cara fala Ah eu sou antissistema Não dá pra ser prefeito Sem política Eu vou arrebentar todo mundo Então tira o cavalo E você fica lá E os políticos Vai dar chicote Até que hora Que você vai aguentar Puxar uma carroça Que nem cavalo puxa E você vai assumir O lugar dele Então assim Eu já sei O que eu tô fazendo Eu não quis sair Com os partidos É pra não dever muito Mas vai ter que compor Não tem como esconder É só se for idiota Não dá como aprovar nada Eu fiz as contas por baixo Usando a estratégia Que eu usei Pra ser eleito Deputado federal Eu vou eleger 37 vereadores De vários partidos E do meu Vou eleger de 7 a 8 No meu Porque assim A minha energia Tá muito alta Dá pra fazer Eu vou ajudar Na composição Da presidência Da Câmara Eu vou ter Um governo Que vai ser participativo A galera vai estar dentro Os vários partidos Eu vou convidar Só vai ter uma diferença Vai ter uma imersão política Inclusive eu vou transmitir Pra todo mundo assistir 5 dias me aguentando Eu vou voltar lá na Grécia Pra explicar Que é política Tirar esse negócio Pra que A esquerda daqui O povo Vai ser uma masterclass Porque aí É o topo de funil Gratuito É gratuito Porque é o topo de funil Não cara Depois tu vai vender Um negocinho Não vou nada Sabe o que eu quero? Eu quero me libertar Desse trem Todo desafio novo Você tem que romper A fase anterior Tem 3 coisas Que você precisa perceber Quando a pessoa Tá em mudança É o tal do 3 Melhora Antes disso Ele falou que vai eleger 30 e tantos vereadores Você que vai votar No Marçal Tu conhece algum vereador Que você vai votar Por causa dele? Eu não Não chegou pra mim Ainda nenhum nome Né? No partido dele Ele eleger 7 a 8 Eu não sei Ele tá fazendo Campanha pra quem Quem tá rodando Com o material dele Quem vai ter minutagem Não sei, cara Eu acho que é mais fácil As pessoas Botarem na legenda 28 Do que botarem alguém Vai influenciar Mas assim Eu não sei se ele consegue Tudo isso não Mas vamos acompanhar Ele se eleger Beleza Agora Eleger um monte De vereadores assim É mais Pode ser Que todos os caras Do PR Todos os caras Do PP Do União Brasil Queiram compor Com ele na câmara Isso sim Mas não foi ele Que eleger Ele não tá fazendo Campanha pra ninguém Tá fazendo Campanha pra ele Vamos Mudança E transformação A melhora É como se você Batesse um perfume No cocô Antes tava fedendo Cocô Você bate o perfume Melhorou É melhorou O perfume Mas vai passar O ventinho Volta O processo de melhora Tem volta De mudança Peguei o cocô Que tava rebaixado no chão Joguei ele em cima da mesa Ele mudou Vai continuar sendo cocô Olha que louco A transformação É quando anula A etapa anterior Você pega o mesmo A bosta de vaca E joga na plantação Ela virou esterco Tem uma função A transformação Quando o neném Nasce da barriga Esse neném Ele nasce Nem se a mãe Se o bebê quiser Voltar pra barriga Não tem como A transformação real De uma pessoa Ela anula Obrigatoriamente A etapa anterior A borboleta Tá lá no casulo Arrebentou Bateu asa Não vamos voltar lá Não tem como Já acabou essa fase Um homem Quando vira homem Ele nunca mais vai ser um menino Ele tem que romper Com seus pais De novo a bíblia Lá fala Deixará pai e mãe Se tornará só carne O cara que fala Eu virei empreendedor Nunca mais ele aceita Um salário de ninguém Não tem como Agora o cara que abre Da errada Ele volta correndo Ele não se transformou No empreendedor Eu quero me transformar Num político Pra não ter que voltar Pra mais nada Eu já construí riqueza Eu não tô afim De mexer com isso Eu já tenho programado Eu não vou nas empresas Pra você ter uma noção Já tem muito tempo Eu tenho CEOs Nas empresas Eu tenho presidente do grupo Eu sou CVO Já ouviu falar? Não CVO é um cargo Que o cara É o chefe visionaire officer É o cara que tem um cargo De mostrar só a visão Tu inventou esse cargo? Não Quando você fala inventar É uma técnica Que chama autoralidade Muita coisa Eu sou autoral E todo mundo fica espantado Com isso E isso faz você valer mais Então eu tô abrindo o jogo aqui A invenção Não é Não é assim É difícil alguém falar Que ele inventa alguma coisa Ele tá transformando algo Ou ele tá dando a pitada Ou a ênfase dele Naquilo, entendeu? O ângulo dele O jeito que ele enxerga É, a parada do governalismo É o neologismo meu O antimedo, por exemplo Que é um dos meus 62 É o meu primeiro livro, né? É neologismo meu também Eu fico caçando Um jeito de pegar isso Tem frases tipo Vá cuidar da sua vida É Não foi eu que inventei Mas parece que é minha Vários sertaneiros Pô, posso usar essa frase na música? Tipo, acha que é minha, pô? Vá cuidar da sua vida Sim, sim Por quê? Porque tem um livro disso Eu criei tráfego em cima disso O Tamo Junto Eu vi A gente, todo mundo fala Tamo Junto, né? O meu não é assim O meu é Tamo Junto Até depois do fim Você sabe o que significa? Que até depois do fim Estaremos juntos Depois da morte Tu e os seus, né? Isso, depois da morte Tá Ou seja, é autoral esse Aí a galera chega e fala Cara, Tamo Junto Aí eu olho pra pessoa E a pessoa fala Até depois do fim Quem já me conhece Das antigas aqui, ó Tá assistindo Escreve aí Tamo Junto É T-M-J-A-D-F Que significa Tamo Junto Até depois do fim Isso é uma parada De consciência de eternidade Então não é pra todo mundo E isso é como eu enxergo? Eu enxergo como Olha o Pablo Marçal Transformando as paradas Sobre ele Não, é o movimento O que eu tô criando Eu viro é uma frequência Posso morrer E o movimento continua Será? Ixi Isso é um Isso é um Sabe qual Você sabe o que diz Caraca, irmão Olha aí Soltou Soltou Uma parada assim Muito forte, cara Eu tô criando Um movimento, né E esse mesmo movimento Que não vai ser esquecido São coisas de líderes, né De envergadura De Bolsonaro, né Você acha que o Brasil E a esquerda brasileira Vai esquecer o Lula? Tu pode não gostar dele Tu pode não Não ter nada de esquerda Mas você não pode Negar esse fato Tu acha que vão Esquecer do Bolsonaro? Não vão Você acha que lá na Venezuela Alguém esqueceu do Chaves? Ninguém esqueceu do Chaves É o chavismo, né Então Essa pretensão do Marçal aí Coloca ele Num tamanho Talvez, né Que a pretensão seja Ser maior do que o Bolsonaro E isso vai explicar Quando ele fala isso Ele é muito inteligente Mas ele não é perfeito, né Ele não é assim É Bolsonaro fala coisa do tipo Eu sou imorrível E broxável E etc Isso aí é só Uma piada, né Mas assim Será que ele falou isso Sem querer Ou é intencional? Porque o Bolsonaro falou Ô Caralho Que porra é essa aí, né Mas Fica uma mensagem, né Fica uma mensagem aí Que não dá pra deixar passar Né Pegou o código É assim que fala? Acredito que sim Pegou o código Ele falou no vídeo ali Num trecho Sim, sim Então, eu sei É isso, né Pega esse código aí Vamos assistir Você vai morrer de verdade? Não faço ideia A última vez que você foi falado na Terra Ah tá, nesse sentido É verdade Mas eu vou lembrado A última vez que alguém falar de você Você morreu Uma frequência que Acabou Então Jesus tem dois mil anos Que ele passou aqui na Terra Tá mais vivo como nunca 2,2 bilhões de seguidores Tem mais que tu Imagina, né Mas tu não me respondeu Quer dizer, respondeu mais ou menos Sobre ser presidente 2026, não Cara Só se eu perder essa eleição Que não tem chance Tá bom, entendi Cara, eu não quero ser nunca um cara Que vou esconder minha pretensão Zero Agora Eu acredito Pelo movimento político Que o Bolsonaro Ele consegue reverter as duas ações Ele tinha três Ele reverteu uma Eu acredito de verdade Que ele vai reverter as outras duas Acredito Que depende dele isso Entendi E aí caso haja Bolsonaro Tu não se sente necessário, né Depende dele isso Entendi E aí Depende do Bolsonaro? Então Eu acho E o Marçal falou Com todas as letras Cara, só se eu não ganhar essa eleição Então O Bolsonaro É melhor que ele ganhe, né Conversa dele com o Bolsonaro Ou com o carro de Bolsonaro, né Já falamos muito sobre isso Mas você que assistiu Você está entendendo O que eu quero dizer Então vamos lá O mundo ideal Pro eleitor do Bolsonaro É Marçal ganha pra prefeito Nunes não Marçal ganha pra prefeito Tarciso reelege pra governador E o Bolsonaro Pra presidente Agora Se me tirarem da disputa Marçal falando Em 2026 Eu vou me candidatar O governador é presidente Tarciso O que você quer? Né Então Esse é o código Pegou o código? Esse é o código Vamos lá E caso haja Bolsonaro Tu não se sente necessário, né Não, não é que é necessário O Bolsonaro Ele é um cara Que tem 50 milhões de votos Então assim 58, né Vamos analisar o cenário O Lula Na lógica do sistema Não perde essa eleição Pra ninguém Certo? Não perde Só se ele fizer Uma merda gigante Não, a merda gigante Ele já está fazendo Porque não entende a economia Pôs um idiota Pra mexer com a economia Mas isso as pessoas Não sentem agora Sente porque vai começar A ferrar agora Vai trocar o presidente Do Banco Central Como ele está segurando A taxa de juros Ele obriga o Lula A não gastar demais Aí ele tem independência No Banco Central Só que a merda É que o Lula escolhe o cara Ele vai colocar o cara dele Vai falar Solta a fivela Vamos baixar a taxa de juros Eu, investidor Amo a taxa de juros E pior O cara vai ficar 4 anos Tá? Porque são 4 anos Lá no Banco Central E esse E o cara que está lá hoje Foi colocado pelo Bolsonaro Então o Lula está Há dois anos Tendo que aturar E é exatamente O que o Marçal está falando Vamos assistir Juro alto Só que a taxa de juros baixa O cara vai gastar dinheiro adoidado O que vai fazer? Inflação vai aumentar O dólar já está aumentando O que vai acontecer com isso? Eles O governo de esquerda Ô Igor Independente se você gosta ou não É um governo que gasta muito dinheiro E pra repor o gasto Eles precisam de aumentar impostos Então aumentaram mais 10 impostos Os impostos da Bruzinha lá Por exemplo O cara disse que não ia fazer Esse cara Não O que que é foda? Os caras gastam Muito E pra repor o gasto Tem que fazer corte Estão fazendo corte da educação Ninguém fala nada Porque Porque o Bolsa TV está caindo O Bolsa Jornal está caindo Normal É assim que funciona Esse estilo Então vamos lá Ele vai querer Aumentar impostos O povo vai arriar Vai baixar a taxa de juros E não vai Eles não são austeros Eles gastam dinheiro adoidado Isso a gente Dependendo de gostar do Bolsonaro Não foi o melhor governo do Brasil até hoje O único que baixou o imposto Não existiu nenhum outro 38 presidentes Nunca ninguém teve A baixar imposto Eu aposto que tem ângulos Que todos os governos Têm vantagens É Mas nenhum fez isso Isso é uma coisa Assim Tem que respeitar Foi ele fez Acabou Resumindo Era um governo austero Era um governo Todo governo de direita A priori O Bolsonaro perdeu pra ele mesmo Se ele tivesse lidado Com a pandemia diferente Ele tinha sido reeleito Por exemplo Eu também acredito Não só isso Mas outras coisas Essa talvez tenha sido Essa foi a que gerou O voto magoado Talvez Resumindo O Lula saindo de cadeia Entrou pra disputar com o Bolsonaro E ganhou dele É difícil alguém ganhar do Lula Agora na máquina Ah e você que tá assistindo Esse vídeo aqui no Talk Pô cara Esse vídeo tinha que estar Completo aí Não era pra acabar agora Pô Talk Flow Mas vamos lá O que que ele tá dizendo Cara Pelo que eu acompanhei Do raciocínio do Marçal Posso complementar aqui Da seguinte forma Ele acredita que o Bolsonaro Fique elegível Só depende dele Aí esse código aí Eu não peguei Eu não sei você em casa Mas eu acho Que esse acordo em São Paulo Com o Nunes Temer Porra Alexandre de Moraes TSE Quem vai estar por ali Vai ser o André Mendonça Né Então Tem muita coisa Nesse ponto aí Do Bolsonaro ficar elegível Mas é possível Né Cara O Lula saiu da cadeia E com tudo aquilo Que tinha em cima do PT Ele ganhou O sistema entende Que o Bolsonaro Que o Lula Não perde a eleição em 2026 Só que assim Se a economia tiver uma merda Se tudo estiver indo ruim Ou se o sistema Tiver insatisfeito com o Lula Quem que o sistema tem na manga Pra disputar com o Lula E ganhar do Lula Bolsonaro Então Se o sistema Permitiu o Bolsonaro O Lula Se tornar elegível Sair da cadeia Disputar em 22 E ganhar do Bolsonaro Também pode ser conveniente O Bolsonaro ficar elegível Pra ganhar do Lula Agora Isso é teoria Conspiração O que que é O Marçal tava indo Nessa linha de raciocínio Faz sentido pra você? Faz Se faz Então Isso acontecendo Você observa isso Agora Se isso acontecer Então o Bolsonaro É sistema? Vai ser sistema? Aí tem que refletir Sobre isso aí também Vamos ver Vamos ver Se é um dos próximos capítulos Certo? Muito bom É um dos próximos capítulos Tchau 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 Tchau